Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Maia. Eu sou a Mayara Coelho, sou psicopedagoga, assistente social e eu criei esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito. Mas hoje eu quero aproveitar esse momento que a gente está fechando o mês de setembro para a gente lembrar que é um mês considerado como o mês de prevenção ao suicídio. E se você digitar no Google suicídio e autismo, você vai ver referências tanto de pessoas com autismo que se suicidaram quanto de familiares que chegaram a esse extremo. Hoje o Dicas da Maia vai falar sobre algumas dicas para a gente poder oferecer apoio a essas famílias. Tá bem? Vamos dar uma olhada? A primeira dica que eu quero falar é sobre acolhimento. É o ouvir, é o compreender, é sem julgar, é ouvir o desabafo, é sem comparação. Ah, se eu fosse você eu faria isso, se eu fosse você eu faria coisa pior, coisa melhor. Ou ah, não fica triste porque na vida de fulano, fulano tem uma luta maior. Mas gente, não é questão de comparar sofrimento. É questão de que o que eu estou passando neste momento, de repente eu preciso de alguém para me escutar, de repente eu preciso de alguém para me acolher, de repente eu preciso só de uma xícara de café. Então esse movimento de acolhimento é muito importante. E às vezes a gente tem a noção de acolhimento como assim, ah, eu vou ouvir o desabafo de fulano. Mas às vezes o acolhimento é uma manutenção daquele vínculo de amizade. Chega perto dessa família, dessa mãe que você está vendo, que está sobrecarregada, principalmente nessa época que a gente está vivendo. e vai falar dos seus problemas também. Conta das suas dificuldades, conta dos seus planos, envolve ela da mesma forma que você envolveria se não fosse a questão do autismo. Não precisa ser diferente. Conta das vitórias dos seus filhos, conta das suas conquistas, dos seus planos, divide, inclui, sabe? Não, ah, isso aqui não dá para fulano porque o filho dela vai ficar agitado. Isso não existe. Porque o convite de aniversário tem que chegar até a família que tem um filho atípico. Se a família precisa de alguma adaptação para frequentar a sua casa, ou frequentar aquela festinha, aí ela vai comunicar. Mas não é excluir, ah, eu não sei, eu acho melhor nem convidar porque aquela criança tem alguma questão diferente. Então, são esses pontos de acolhimento que a gente tem que levar em conta também. Tá bom? O segundo ponto que eu coloquei é exatamente esse ponto da diversão. Vamos incluir os passeios, vamos convidar para o café. Eu encontro, eu já tive algumas oportunidades de participar de alguns encontros específicos com outras mães. Então, assim, essa união entre as mães é muito importante. Às vezes, só falar sim ou sim já faz muita diferença na caminhada. Tá bom? O terceiro ponto seria adaptação. Você quer que aquela família faça parte daquele dia, daquele evento, daquela pizza, daquele encontro? É só perguntar. Olha, o que a gente pode fazer para o Fernandinho participar? O que a gente pode fazer para a Maria estar junto com a gente? Então, assim, a gente perguntar, a gente procurar receber com todo amor, né? Procurar incluir faz toda a diferença. E informações. Gente, é muito legal quando a gente recebe informações de curso novo e aí você inclui a Academia do Autismo, de terapia nova. Então, assim, é um cuidado, sabe? E agora eu estou falando como mãe. É um cuidado que a gente recebe quando chega alguém para dar alguma novidade. Alguma novidade ou alguma informação sobre alguma lei, né? Então, demonstra o cuidado, a preocupação que os familiares têm com aquela família, que os parentes têm, que os amigos têm. Isso não tem preço. Isso é incalculável, tá? Um dia de folga. Eu sei que a gente tem muitas demandas no dia a dia, né? Mas oferecer a esses pais um dia de folga, e aí eu estou falando na maternidade como um todo, tanto de mães atípicas como mães neurotípicas, né? Um dia de folga, porque, assim, não é um serviço, mas aquela coisa do cotidiano, da repetição, todo dia você faz, você tem aquele ciclo de atividades, né? Eu sei que está todo mundo cansado, né? Mas a gente pode pensar uma forma de ficar leve para todo mundo, de ficar com equilíbrio para todo mundo, dividir essa questão. Seja você amiga, seja você a prima ou a sogra, né? E poder dividir, oferecer um dia, pelo menos, de folga. Gente, em alguns países, o próprio programa terapêutico garante à família um dia de folga, você acredita? Garante uma babá, para a mãe poder sair tomar um café, ou sair com o marido, né? E a gente sabe que uma notícia, uma descoberta de que o seu filho tem uma deficiência, altera muito a questão do bem-estar daquela família, até aquela família se adaptar, né? Então, a gente tem que levar, a gente tem que estar sempre falando sobre isso, sobre a questão do bem-estar, a questão do autocuidado, a questão da preservação, são muitos cuidados, né? E eu acho que existe uma maneira da gente equilibrar e ficar justo para todo mundo, né? Tanto com o pai, quanto para a mãe, né? É isso, gente. Eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Que a gente também precisa de cuidado, o cuidador também precisa de cuidado. Se você observar, assim, a gente não tem, assim, um índice no Brasil de suicídio de famílias, né? De pessoas com TEA, mas quando saem as manchetes, eu observei o seguinte, a falta de apoio faz muita diferença, principalmente quando se trata de um autismo severo adulto. A gente tem poucos aparatos políticos, a gente tem pouco serviço, não estou falando de governo, a gente tem como sociedade, a gente tem pouco suporte para a pessoa com autismo adulto. E é exatamente essa maternidade a mais sobrecarregada. A mãe da pessoa com autismo severo adulto, ela hoje precisa de uma atenção urgente, uma atenção especial. Então, se você conhece alguma mãe que tem um filho com deficiência, que ele já é adulto, e que ele precisa de plena ajuda, de ajuda para todas as atividades, se você puder oferecer alguma ajuda, algum apoio, seja acolhimento, seja para divertir, seja para informar, né? Às vezes só a visibilidade já ajuda, né? E se você se enquadra em algum desses aspectos que eu falei, peça ajuda, não deixa chegar no ponto extremo. Peça ajuda, não é vergonha, não é fraqueza, é sinal de que você está lutando. Então, peça ajuda a quem você puder, tá bom? Essa é a dica de hoje. Eu espero que eu tenha falado aqui da melhor forma possível, porque é um tema muito, que mexe muito comigo. Uma vez eu estava de férias, eu abri um jornal e tinha a notícia de um suicídio, de uma mãe, de uma pessoa com deficiência, e eu chorava muito, assim, eu estava num lanzinho, mas eu abri aquela notícia, eu sentia assim na alma, né? O desespero daquela pessoa. Então, é um tema muito, muito forte, mesmo, para a gente falar e precisa ser falado e precisa ser pensado na nossa sociedade, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!